Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Pedro Valadares do Clube Português e hoje eu vou falar sobre a diferença de acento com C e acento com dois S. Acento com C é a tonação gráfica ou a entonação, então você pode falar essa palavra se escreve com acento agudo. Já acento com dois S é o lugar de você sentar, então você pode falar a senhora deve ficar em pé porque ninguém se dispôs a levantar do seu assento para dar lugar a ela. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clica aqui no joinha, se inscrevam no canal. É muito importante que vocês se inscrevam no canal. Não esqueçam de clicar no sininho que aí vocês recebem o aviso dos próximos vídeos. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, escrevam aqui nos comentários que eu faço um outro vídeo respondendo vocês. É isso, um grande abraço e até a próxima.